Fala família tudo bom hoje eu vou fazer mais um vídeo de direção defensiva e vou explicar porque que eu não uso buzina Um inscrito meu ele perguntou, perguntou não, ele afirmou que ele observa que eu uso pouco a buzina E realmente eu uso muito pouco a buzina Por exemplo, esse carro se ele chegasse muito perto eu buzinaria Só pra alertá-lo Mas por que que eu uso tão pouco a buzina? Na realidade eu uso a buzina da forma adequada A buzina ela serve como um alerta E uma exceção E não um hábito, uma coisa comum Como a gente vê nas grandes cidades A galera buzinando nos corredores Claro que a gente tem que buzinar nos corredores Por autopreservação Eu não tô de forma alguma dizendo que Os motociclistas que buzinam no corredor estão errados Não, de forma alguma Mas o uso excessivo Também é por falta de aplicar a direção defensiva Se você roda devagar, se você roda de boa Se você roda respeitando o limite da motocicleta E o limite da via, de velocidade da via Você não precisa usar a buzina tanto assim Você percebe que muitos vídeos aí de motociclistas que gravam Fazem conteúdo aqui no YouTube O pessoal passa no corredor a milhão A oitenta, cem por hora buzinando E como se isso fosse realmente mudar a vida dele Se algum carro mudar a faixa Não vai mudar nada Ele vai continuar decolando Ele vai decolar, ele não vai conseguir frear a moto Ele vai decolar e provavelmente vai sofrer aí uma consequência grande Se não perder a própria vida Então o que eu digo pra vocês é o seguinte Dirijam defensivamente Dirijam devagar Agora mesmo Eu tô no limite da Eu tô na velocidade limite da via Oitenta quilômetros por hora Essa é uma via É... muito É... fiscalizada Tem muitos radares Então não dá pra você ficar correndo muito Tem... claro que eu sei os pontos que dá pra você acelerar mais Mas não vale a pena E... geralmente quando eu pego essa via Logo mais à frente Eu pego o engarrafamento, né Tampouco eu uso a buzina Porque eu tô rodando no corredor No máximo Mas no máximo A sessenta quilômetros por hora No máximo Mas geralmente eu tô a quarenta, trinta E... fiz até esse vídeo aqui falando Do roda-presa, né E alguns inscritos também me disseram Pô Tio Chico, tudo bem É... a gente tem que rodar defensivamente Tem que rodar devagar Mas tem alguns caras que atrapalham o corredor E esses atrapalham o fluxo das motos no corredor E não dão... é... passagem Eu concordo, tá Concordo com esse ponto de vista Mas o problema é quem tá atrás pressionando Eu entendo que quem tá na frente tem que dar passagem pra quem tá atrás Né... você não pode tá a vinte por hora no corredor atrapalhando quem tá atrás Então libera Se você não tem hábito É o que eu digo pros meus inscritos novatos Se você não tem experiência no motociclismo Se é a tua primeira moto Se é a tua primeira experiência na motocicleta Não pega o corredor Não vai no corredor O corredor é pra quem é experiente É quem tem prática Não é pra iniciantes Então realmente Se você não tem prática E você tá vinte por hora no corredor E você tem um... um trem de moto atrás Cara, tá passagem E aí a minha sugestão Fica atrás de um carro no engarrafamento Aí o meu queridíssimo Paulo Félix Meu inscrito já de longa data E que sempre faz colaborações excelentes aqui pro canal Ele discordou de mim Ele... num post Num vídeo que eu fiz ele postou É... dando o ponto de vista dele E que eu respeito muito É... mais discordo Ele disse que não era seguro Ficar atrás de um carro Porque um outro carro Poderia bater no teu fundo Se você ficar atrás de um carro E aí pode ocorrer um acidente Um engavetamento, né? Ele pode... Lhe prensar no carro da frente Mas aí que tá O correto mesmo De acordo com a lei de trânsito É você ficar... Ocupar isso aqui que eu tô fazendo Você ocupar a faixa ao centro E não você circular no meio Entre as faixas Isso aqui é errado, galera Não se faz isso O certo é você ficar... Olha, esse cara quase que bate E ele ainda tá de fone de ouvido Quase que ele... Pega o meu fundo Olha como ele dirige, ó Só perceber Ele vai cortar de novo Aí você já fica esperto O cara que faz isso Ele vai fazer a qualquer momento um corte E ele não dá sinal Aí o que que eu vou fazer? Vou ficar esperto aqui, ó Vou ficar espertão Aí Ele tá de fone de ouvido E ele não dá nem sinal Ele vai e corta mesmo Perigo Um cara desse Bom Então o ideal É você ficar No meio da faixa Ocupando o meio da faixa Como um carro E no engarrafamento Se você É novato Você vai ficar atrás de um carro Mesmo Tá? Claro que você vai estar sempre observando No retrovisor E aí o que eu sempre digo Quando você para num semáforo Pare Entre as faixas Aqui Porque se o cara Aí sempre observando No retrovisor Até o terceiro carro Porque vai que um cara desse Vai Bate no carro de trás Esse carro de trás Vai lhe prensar Então o ideal Num semáforo É você ficar exatamente Aqui onde eu tô Mas no engarrafamento Se você não tem experiência Ninguém vai bater no teu fundo Assim Porque ninguém vai vir chutado E vai bater no teu fundo Então no engarrafamento Se você não tem experiência Você vai ficar atrás de um carro Mesmo Esse é o ideal Esse é o correto Tá? Isso é o certo a se fazer Tanto de acordo Com a legislação de trânsito Quanto o correto Do modo seguro De se dirigir Da direção defensiva Tá bom? Então eu respeito muito O que o Paulo Félix Meu querido O Paulo Félix Falou Mas eu discordo O ideal Num engarrafamento Não é você ficar Entre as faixas Tá? Até porque Outras motos Vão querer passar E você vai estar Atrapalhando O fluxo Então o ideal Se você é iniciante Você vai ficar aqui Atrás de um carro Aqui mesmo Tomando sol Esquentando a cabeça Mas Você vai estar seguro Você vai estar fazendo O certo Tá bom? E aí Vocês vão perceber Eu nem uso A buzina Não tem motivo Para usar a buzina Acabei de tomar Um banhozinho Enfim pessoal Essas são as minhas dicas São as minhas sugestões Você que está começando No motociclismo Pratique A direção defensiva Não corra Não precisa Usar tanto a buzina Num 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 corredor Como esse aqui Vá sempre devagar Cuidado com os retrovisores Cuidado com os carros Fique atento Ao comportamento De um motorista Como aquele que vocês viram É um cara imprudente Um cara que não usa seta Um cara que Joga o carro A qualquer momento Ele não Provavelmente Ele nem olha Para o retrovisor E é um Provável aí Causador de acidente Tá bom? Então eu espero Que todos vocês Se mantenham seguros Praticando sempre A direção defensiva E rodando devagar Mesmo que você seja Chamado de roda presa Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Beijão E aí E aí E aí E aí Come together Feel the beauty The beauty The beauty The beauty Every voice Make a choice Make a choice Over the way It's gonna be hard Come together Feel the beauty The beauty Everybody Every voice Make a choice Make a choice Over the way Oh, it's gonna be hard Yeah, yeah Come together Come together Now, yeah Everybody Everybody Gonna feel the noise Every voice Oh, gonna feel the pain Come on Over the way Yeah, yeah Come together Gotta feel the beauty Everybody Everybody Yeah, yeah Every voice Make a choice It's gonna be hard It's gonna be hard Yeah, yeah Everybody Oh, hey, yeah Gonna praise them Oh, 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 oh Gonna be hard Oh, yeah Feel the rain, come on down Oh, yeah Oh, yeah Henry Vibes